Música Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, galerinha, vamos iniciar os nossos trabalhos, vamos dar início ao nosso dia letivo, nossa noite letiva, né, gente? Nossa noite de quarta-feira, vocês já sabem, a gente tem nosso encontro marcado aqui, iniciando com a nossa aula de inglês. Tudo tranquilo e favorável, gente, todo mundo preparado para a gente ter uma noite bastante agradável, cheia de muita aprendizagem, só coisa boa. Vamos que vamos, então. Muito boa noite, pessoal que nos acompanha pelo IPTV lá em Miguel Leão, sejam bem-vindos. Muito boa noite, Francisca Souza, seja muito bem-vinda. É um prazer poder compartilhar a minha sala de aula com vocês, tá, gente? Então, vamos que vamos, né, que já estamos começando. Olha só, por hoje, dá uma olhadinha. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece. E aí, galerinha, a gente vai continuar falando, a gente fez um break, né, para falar sobre gramática. E agora a gente retorna, olha só, para o estudo de gêneros textuais, né, gente? Estudo de gêneros. Vamos estudar um pouco mais sobre gêneros textuais. Gente, é questão certa. Gêneros do discurso, saber quais são os gêneros, quais são as características centrais de cada gênero. E aí, eu vou falar hoje, olha só, com vocês sobre textos publicitários. Vamos falar um pouquinho sobre receitas e músicas. Beleza, gente? E aí, é claro, além desses, eu vou trazer mais alguns exemplos de outros gêneros e a gente vai debatendo junto quais são as características que vocês conseguem compreender, e conseguem adquirir a partir daquela visualização geral do texto. Tá, gente? É importante demais que você observe todos os detalhes. Não deixe passar nada, não. Não deixe passar nada, tá bom, gente? Observe todos os detalhes. Hoje, dia 28 de setembro de 2022. Vamos que vamos, então. Olha só. Nosso roteiro do encontro de hoje vai trazer, por exemplo, o nosso objeto do conhecimento, isto é, o nosso conteúdo. Olha só. Nosso conteúdo para hoje é realmente o estudo de gêneros textuais, galerinha. E aí, com isso, o nosso objetivo é de compreender a funcionalidade, como é que funciona, e a finalidade, qual é o propósito, qual é o objetivo de diferentes gêneros do discurso, ou gêneros textuais. Além disso, nós iremos identificar, em textos diversos, a sua função social. Gente, questão certa em provas. Questão certa. Observando o texto, qual é a sua função social? Qual é o objetivo desse texto? Para que é que esse texto foi escrito? Com qual finalidade esse texto foi desenhado dessa forma? Questão certa, viu, gente? Questões certas. E, é claro, observar sempre a importância desse texto no processo de comunicação, né, gente? Como é que a comunicação vai trazer para o texto vida, né, gente? Porque, às vezes, você vê um texto que é meio opaco, não tem tanta vida assim, né? E, aí, você, observando a comunicação, você percebe a situação real em que aquilo tomou sentido, né? E, aí, gente, da teoria prática, nós vamos falar de leitura e interpretação de textos. E, aí, para casa, a gente vai ficar com slides 30 e 31. Se a gente conseguir chegar até lá, tudo bem. Se não, também não tem nenhum problema. A gente reorganiza e, na aula que vem, a gente continua com esses slides. Beleza, gente? Então, vamos lá. Olha só. Professor, e quanto a habilidades, qual é a habilidade que nós pretendemos desenvolver no encontro de hoje? Observe só. Por hoje, nós iremos relacionar o nosso texto, tanto em sua produção, como leitura e escuta, percebendo as suas condições de produção. Sempre importante, viu, galera? Como que esse texto foi produzido, em qual momento, quais são os personagens, quem é o autor. Então, percebendo o seu contexto, olha só, contexto sócio-histórico de circulação. Quando esse texto foi veiculado, com quais propósitos, circulando em quais ambientes, com quais leitores, com qual audiência prevista, quais os objetivos. Já falamos sobre essa importância, né, galera, dos objetivos. Quais os pontos de vista e as perspectivas que estão presentes no nosso texto. Importante perceber isso. Qual é o papel social do autor? Quem é o autor desse texto? Qual época esse texto foi desenvolvido? Mas, precisamente, no encontro de hoje, vamos focar também no gênero do discurso, gênero textual, gênero discursivo. De formas, é claro, a fazer a ampliação das possibilidades de construção de sentido. Ou seja, interpretar o texto de maneira inteligente, né, pessoal? E aí, observar também a análise, analisar os textos criticamente. É sempre importante também analisar textos criticamente. Produzi-los também é importante, sempre adequando-os às diferentes situações comunicativas, né, gente? Às diferentes possibilidades de comunicação, tá bom? Muito boa noite, Paulo César, lá em Paulistana, hein? Galerinha de Paulistana está nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos. É um prazer, viu, estar com vocês aqui, compartilhando a minha aula de hoje. Vamos que vamos. Você sabia? Did you know? Vamos falar, então, galerinha, olha só, sobre o estudo de gêneros textuais. O gênero primeiro que eu gostaria de falar com vocês... Vamos fazer a introdução primeiro, né? A introduçãozinha rápida de gêneros textuais. Gêneros textuais, gente, é o que a gente chama de classificação de textos. Professor, então, o que é que eu uso para classificar textos? Eu uso as características comuns que esses textos apresentam. Ah, professor, então quer dizer que textos possuem características comuns? Com certeza. E a partir desse grupo de características, quando você visualiza no seu texto, você pode identificar. Ah, então esse texto pode ser classificado como, pode ser entendido como. Então, gente, esse texto, essas características, elas vão ter como critério a linguagem utilizada e o conteúdo também que é veiculado. Então, você pode observar que as características vão determinar o gênero. E aí, galerinha, olha só, os gêneros textuais são muitos, há muitas possibilidades. Tantas quantas vocês tiverem criatividade de pensar, viu? E essas características do gênero, elas são razoavelmente estáveis. Elas não mudam tanto, não, viu? Professor, mas e se eu alterar o meio do digital para o meio impresso, por exemplo? Altera, altera. Mas, de novo, são relativamente estáveis. Vou só dar um exemplo, então, para a gente. Olha só, se você pensa no texto do gênero carta, por exemplo. Uma carta, ela é bem próxima do que a gente utiliza hoje, todos os dias, que é o e-mail. Mas, professor, eu quase não mando carta. Quase não mando mais carta. Ninguém nunca... Pois é. Mas, e-mail, a gente manda praticamente todo dia, né, gente? Praticamente todos os dias. Qual é a diferença entre um e-mail e uma carta? Gente, a diferença é muito pouca. A principal diferença é o meio. Que a carta é no meio impresso. Já o e-mail vai para o ambiente virtual, para o ambiente eletrônico. Mas, além disso, é pouca diferença. Até na maneira de escrever, gente. Colocar o seu nome no final. Às vezes, você diz para quem é. Você envia a carta com o remetente. Querido, fulano de tal. Aí, você diz para quem a carta está sendo veiculada. A data está lá. Até os ícones, pessoal. Até os ícones, se você prestar atenção, eles foram inspirados no gênero carta. Então, se você perceber, por exemplo, no seu e-mail, uma cartinha, é enviar. Se você vai anexar algum documento, lá aparece um clipe. Não é isso, gente? Esse clipe, ele está dizendo o quê? Que vai anexar. Você vai juntar, juntar aquele documento a alguma outra coisa. Junto um documento, uma foto, seja lá o que for. Então, você pode usar esses recursos. E aí, você percebe a mesma coisa. Bem parecido no nosso e-mail. Só mudou o ambiente. Do ambiente físico, impresso, para o ambiente virtual. Mas a diferença do gênero, as características mesmo, não tem tanta diferença assim. Não é tão diferente. Então, são essas características que você tem que olhar no texto, tem que perceber. Olha, isso aqui é uma carta. Ou não, isso aqui é um e-mail. Talvez não, isso aqui seja uma conversa informal, ou um debate, ou uma carta, ou uma receita, ou um cardápio. Tudo isso, gente, você tem que conseguir identificar. Temos que conseguir identificar. E aí, gente, é interessante perceber que uma característica central para essa identificação é a observação, olha só, dos interlocutores. Como assim, dos interlocutores, professor? As pessoas que falam, o emissor e o receptor. Se a gente pensa naquele esquema comunicacional, a gente tem sempre um emissor, aquele que envia uma mensagem. A mensagem em si, é claro. E nós temos o receptor, aquele que recebe a mensagem. E aí, nós temos algumas outras coisas também, né? Tem o código, no caso, você está usando língua de sinais. Se você está usando a língua oral, se está usando a língua escrita, o código. Se é a língua portuguesa, se é a língua inglesa, se é a língua francesa. Você pode também perceber o canal, você está falando via oral com a pessoa. Se você está fazendo a ligação, se você está usando o WhatsApp, por exemplo, o meio digital. Por aí vai. São alguns elementos da conversa. E a partir desses elementos do discurso, você consegue perceber qual é o gênero textual que você está trabalhando, ok? Professor, qual é a importância da gente saber isso? A importância da gente entender qual é o gênero textual. Não estou falando de gênero masculino e feminino, não, viu, gente? Estou falando de gênero do discurso, gênero textual. Qual é a importância de saber sobre gênero textual, gente? Principalmente para a língua estrangeira. A maioria das vezes, na língua estrangeira, você vai encontrar uma palavra que você não conhece. Faz parte, não se amedronte, não perca. Não, você vai encontrar, faz parte. Mas é que está. O gênero textual, ele vai te dar essas dicas que vai fazer a compensação dessa dificuldade que você tem. Ah, professor, então quer dizer que quando eu encontrar a palavra que eu não conheço, a expressão que eu não conheço, eu vou dar uma olhada nas pistas que o texto tem. Exatamente. Você não precisa ir o tempo todo para dicionário, o tempo todo no Google Tradutor para poder ler um texto, não. Ao invés de traduzir, você simplesmente lê. Essa é a mágica da leitura, tá bom, gente? E a importância de você trazer esse conhecimento de gênero textual. Porque senão, você certamente vai simplesmente ficar olhando para as palavras e tentando adivinhar. E aí, não é essa a ideia. Sim, compensar alguma dificuldade que você tenha a partir do conhecimento do gênero textual. Tudo bem? Muito boa noite, Valéria Souza. Seja bem-vinda, hein? Muito que bem. Olha só, vamos falar então, olha só, da função e do uso social de um gênero textual. É importante, gente, sempre considerar de novo o contexto. O que é o contexto? Eu sei o que é o texto. E o contexto? Gente, o contexto é aquilo que está ao redor do texto. Como assim, professor? É o tempo em que aquilo foi dito. São as pessoas que estão lá no diálogo. É a relação que essas pessoas têm. Tudo isso, gente, é contexto. É o ambiente em que aquela conversa está acontecendo. A função, olha só, também é muito importante. E a finalidade do gênero também. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar na língua falada, por exemplo. A gente conversa com pessoas, outras, várias pessoas, do mesmo jeito ou não? A gente conversa de maneiras diferentes para cada pessoa. Depende do contexto, gente. Não adianta. Depende do nosso contexto. Certamente, você fala até com a mesma pessoa em situações diferentes, de jeitos diferentes. Se você trabalha com o seu melhor amigo, no trabalho você vai conversar com ele de uma forma. Em casa, no fim de semana, ou no shopping, para onde vocês vão se divertir, você vai falar com ele de outra forma. Ah, professor, mas e se forem pessoas diferentes? Certamente isso acontece também. Eu converso de uma maneira completamente diferente. Se eu converso com um adulto ou com uma criança, certamente eu escolho palavras mais simples para falar com a criança. Se eu for falar com um adulto, vai depender também. A gente fala, olha só, de maneiras diferentes com homens e com mulheres, por exemplo. A gente fala de maneiras diferentes também com pessoas idosas, por exemplo. E vai depender também da situação, olha só. Você fala diferente com o seu chefe. Você fala diferente com a sua esposa. Você fala diferente com cada pessoa. Você usa um repertório para conversar, para utilizar a língua com aquela pessoa. E os gêneros textuais vão se adequando a isso. Eles vão nessa dança, junto com a situação, junto com o contexto. Eles vão simplesmente se adequando a cada uma das situações comunicativas. Tudo bem? E aí, pessoal, eu queria colocar para vocês aqui um exemplo, para a gente dar uma olhadinha sobre características. O exemplo que eu trouxe foi o exemplo da receita. Professor, se a gente pensa em receita, o que a gente pode pensar? De cara, gente, numa receita, você vai encontrar uma lista de ingredientes e junto dela, você também vai encontrar um modo de preparo. E, professor, quer dizer, então, que essas são duas características centrais para a receita? Obrigatoriamente. Professor, e se não tiver um desses pontos? Aí é problema, né, gente? Porque a pessoa não vai conseguir seguir a receita se faltar o ingrediente, ou se sobrar o ingrediente, vai ter problema. Tem alguns detalhes dentro de cada um dos pontos. Olha, na lista de ingredientes, você precisa perceber, por exemplo, as quantidades. Você não sabe. Se a lista não for detalhada, quanto de leite você vai utilizar, ou quanto de frango você vai utilizar para fazer o creme de galinha, por exemplo. Complicado, você precisa ter também essa noção de proporções dentro da lista de ingredientes. E hoje, principalmente, que a gente tem, por exemplo, pessoas que seguem, por exemplo, o veganismo. Pessoas que seguem o vegetarianismo. Pessoas que não comem carne. Ou pessoas que não se utilizam de glúten. Ou pessoas que têm alguma intolerância à lactose. Tem que estar tudo bem descrito. Percebe que esse é um texto descritivo, ele tem que descrever muito bem aquilo que está lá? Pois é. Já o modo de preparo, acontecem também alguns pontos específicos. O modo de preparo vai trazer o quê? Verbos. Verbos de ação. Por exemplo. Vai trazer verbo que vai te orientar a fazer aquilo. E também a de verbo de sequência, né, gente? A sequência com a qual você desenvolve cada uma das ações. Então, primeiramente, corte o frango. Em seguida, tempere-o. Depois, coloque no fogo a, sei lá, 180 graus. Por fim, adicione os outros ingredientes. Percebe usar de verbo de sequência? Primeiro, em seguida, depois, finalmente. Além desses, também os verbos de ação, olha só. Os verbos que te orientam na tua prática. Corte, tempere, cozinhe. Todos esses. E, de novo, eles precisam ser verbos pontuais. Senão, você não vai ficar tão claro a mensagem. Então, o corte. Corte como? Corte em cubinhos. Corte em tirinhas. Corte em desfie. Cada uma dessas possibilidades precisa estar bem descrita. Então, isso é o que a gente chama de texto injuntivo. Ou seja, aquele texto que te dá direcionamentos, orientações. Beleza, gente? Então, aqui, só para a gente ir aquecendo os motores. Porque o que eu quero mesmo é falar sobre notícias. Publicidades. Olha só, tudo isso aqui, gente, é exemplo de gênero textual. Todos exemplos de gênero. Notícia, publicidade, receita culinária, acabamos de falar. O menu de um restaurante, ou seja, o cardápio, um bilhete, um blog, um microblog, uma charge, um e-mail, um cartaz. Todas essas são possibilidades, gente. Um cartão, uma história em quadrinhos, um convite para algum lugar, uma carta, uma lista de supermercado. Todas essas aqui, gente, são possibilidades de gêneros textuais. E eu tenho certeza que, enquanto eu estava falando os exemplos, você já podia ir pensando aí sobre quais características são importantes dentro desses gêneros. Quais características não podem faltar em um gênero como esse? O que é que atrai a atenção em um gênero como esse? Por exemplo, o mais simples de todos, o último aí, olha só, lista de supermercado. Gente, tem algo mais simples do que a lista de supermercado? O que é que precisa ter? Quantidades e produtos. Vai ter verbo na lista de supermercado? Provavelmente não. Provavelmente não. O que você vai encontrar vão ser substantivos. É cebola, é laranja. A partir daí, quantidades. São duas, são cinco, são dez. Quantos você vai comprar? Então, nada mais simples do que isso. Você pensar, por exemplo, que você vai encontrar uma imagem numa lista de supermercado é algo bem difícil, né, gente? Não faz parte. Impede que isso apareça? Não, pode aparecer sim. Mas não faz parte. Só seria algo a mais. Seria algo integrante. Não seria algo essencial. Entende? Muito que bem. Vamos, então, para alguns exemplos, né, gente? Vamos ver alguns exemplos. Antes dos exemplos, ainda tem o poderoso resumão, é claro. Vamos resumir, então, o que a gente falou hoje. Vamos resumir um pouco o que a gente tratou no encontro de hoje. São textos produzidos dentro de um contexto cultural. Olha que importante. Contexto cultural. Isso significa que a cada vez que eu produzo um texto, eu seleciono um gênero em função daquilo que eu desejo comunicar. Do efeito que desejo produzir ao meu interlocutor. O efeito, eu quero que ele seja informado de alguma coisa. Eu quero que ele reperceba alguma coisa. Eu quero que ele observe alguma coisa. Eu quero que ele cumpre alguma coisa. E também perceber a ação que eu desejo realizar no momento em que eu estou escrevendo e me inscrevendo no texto, né, gente? Muitas vezes as pessoas pensam que o autor pode se colocar no texto. A aula de literatura traz isso, né? Como o leitor se posiciona no texto e, às vezes, como o leitor simplesmente se distancia. Se inscreve no texto ou se distancia do texto. Às vezes isso acontece, né, gente? Textos científicos costumam ser mais objetivos. Nada de eu ou nós. Não, 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 não. Sempre terceira pessoa. Evite usar a primeira pessoa. Eu, não. Use aí os dados, apontam, a pesquisa, apontam, sites de notícias, informam. Nada de eu. Isso aí, gente, também é pensado. Então, professor, quer dizer que a gente está pensando em gêneros textuais e a gente está pensando ao mesmo tempo. Em leitura e escrita, quando a gente for escrever alguma coisa, certamente. As duas são habilidades, gente, que estão sempre de mãos dadas. São duas habilidades que estão sempre aliadas. Sempre uma com a outra. Então, se você lê bastante, certamente você vai ter mais facilidade em escrever. E vice-versa. Se você escreve bastante, certamente a sua leitura vai ser uma leitura mais dinâmica, mais acelerada, mais construtiva, mais ativa, mais reflexiva. E por aí vai. Ok, gente? Show de bola. Então, vamos seguir alguns exemplos de gêneros textuais que são usados no nosso dia a dia. Perceba, perceba, perceba que apesar de eles estarem em inglês, eu tenho certeza que não terão dificuldades em identificá-los, pois eles são bem semelhantes. Eles seguem a mesma estrutura. Vamos conferir? Vamos ver se isso está certo mesmo? Olha aqui para essa imagem. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. E eu vou dar um minuto para vocês olharem para essa imagem e me dizerem quais características vocês encontram aí. E a partir dessas características, como vocês classificam esse nosso texto? Qual gênero textual vocês conseguem perceber aí? Tá bom? Um minutinho na tela para vocês. Tá bom? Tchau. Tchau. E aí, galera? Como é que foi a leitura? Foi fácil? Foi difícil? O que foi que vocês conseguiram perceber da leitura? Olha aí, você consegue perceber um creme dental e consegue perceber as crianças. Então, é um creme dental infantil. Professor, esse é o meu texto ou essas são algumas características, são os elementos que eu encontrei? É só se eu encontrar uma pergunta assim para você. Eu fiz a pergunta para vocês assim. Qual é o tema central? Qual é o assunto principal desse texto? É um creme dental para crianças. Você consegue perceber tanto o tubo de creme dental quanto você consegue ver as crianças aí. Professor, além disso, quer mais que eu possa visualizar, gente? Você pode visualizar mais, olha só, o dente aqui sendo limpo. Você consegue perceber, olha só, o design que foi feito cheio de pecinhas brilhantes, ó. Para mostrar o que, gente? Limpeza. Consegue perceber isso? Pois é, gente. Aqui, você consegue perceber que esse texto é um exemplo de anúncio. É uma propaganda. A gente chama isso, gente, de advertisement. Eita, professor, que palavra grande. Pois é. No inglês americano, a gente pronuncia advertisement. No inglês britânico, a gente muda a pronúncia. Fica advertisement. Mas, quando você encontrar AD, você já está observando que aí eu tenho um anúncio. Ah, e um processo de redução, tá, gente? Você diminui a palavra, faz parte. As pessoas fazem isso o tempo todo. Em português também. A gente fala o tempo todo. TV ao invés de televisão, porque é muito grande. Então, isso acontece. Essa redução também acontece, tá bom? Professor, quais são, então, algumas características do anúncio publicitário? Agora, perceba que esse anúncio, ele quer te convencer a comprar essa pasta. Ele quer te convencer de que, olha, aqui é o melhor produto. Compre. Ele mostra um público específico. Você observa aqui esse texto e você não pensa em comprar se você é um adulto. Se você não tiver filhos, por exemplo. Ou se você é um idoso. Você não tem tanto interesse em comprar. Não foi feito para você. Esse texto aqui, ele foi mais devotado a pessoas que têm filhos. Porque as crianças em si não compram. Mas os adultos, sim. Então, você consegue perceber aí esse jogo entre qual é o público-alvo e o que é que eu quero vender. Ao mesmo tempo, você também consegue perceber que esse anúncio publicitário não é uma propaganda de venda. Você não tem aí o preço. Você consegue visualizar isso? Não tem aí o valor que você vai comprar. O valor sugerido, por exemplo. Não tem, não existe. O que importa é mostrar todo um design bonito. Pessoas aí fazendo a ação. Escovando os dentes e tudo mais. Então, isso é muito importante de ser observado. Porque, certamente, você vai encontrar aqui, olha só. Verbos que estejam no modo imperativo. Como assim verbos no imperativo, professor? Olha só. Sparkle. Olha só. Helps. Reduce. Contém. Todos aqui verbos. Gentle. Todos aqui verbos no imperativo. Verbos que te dão uma ordem. Olha só. Ilumine. Ajude a prevenir. Reduza. As cáries. Contém. Não contém açúcar. Está aí na negativa. Contém. No. Sugar. Não contém açúcar. Ou seja. Ele está te mostrando o que é que há e o que é que não há na tua pasta de dente. E, é claro. Está fazendo com que você se interesse. Da mesma forma, são as cores, né, gente? Está te atraindo para ler o texto. Isso é muito importante quando a gente pensa em textos de maneira geral. Vamos para mais um exemplo? Segundo exemplo está aqui na tela. Olha só. Mais uma vez. Um minutinho para vocês olharem e me dizerem qual é o nosso gênero textual, viu, gente? Qual gênero esse texto pertence? Um minuto para vocês. Boa leitura. Boa leitura. Boa leitura. Boa leitura. E aí, gente? Deu para perceber que é um menu, né? É isso aí. É isso aí. É um menu. Pessoal, interessante aí a questão de pronúncia, tá? Essa palavra, ela é inspirada na palavra em francês, que pronuncia menu. Aí, em inglês, se pronuncia menu. Olha só. Das duas sílabas, a entonação vai para a primeira. Menu. E em português, a gente fala menu. E aí, ainda se aportuguesou, trouxe uma nova ideia que a gente chama de cardápio, né, gente? Pensando mais uma vez... Vou colocar aqui no quadro, né? Pensando mais uma vez no cardápio, galerinha. A gente consegue perceber características, né? Bem próximo da lista que a gente falou mais cedo, né, gente? O que a gente consegue encontrar em um cardápio? É importante a função comunicativa. Qual é a função do cardápio, gente? É descrever cada um dos alimentos, né? Se você for atrás de um cardápio, lá no cardápio você encontrar, por exemplo, um churrasco à moda da casa. Sei lá o que é que tem no churrasco à moda da casa. Ele precisa descrever cada um dos pontos. Concorda comigo? Então, ele precisa dizer, olha, no churrasco à moda da casa, você vai encontrar 200 gramas de carne de sol, 100 gramas de carne de leitão, 200 gramas de... Ele precisa identificar cada um dos pontos. Percebe a importância dessa descrição? Porque senão, você vai terminar tendo que chamar o garçom. Opa, amigo, o que é que tem aqui nesse prato? Quando isso acontece, gente, é porque o cardápio não foi bem sucedido. O texto não cumpriu a sua função comunicativa. A função comunicativa era não deixar nenhuma dúvida. Era simplesmente descrever tudo. Mas aí é que tá. Se você precisar perguntar sobre algum produto e tudo mais, não alcançou. Não teve êxito na sua função comunicativa. Tá bom? Então, essa é a função de um cardápio. É te trazer... Ah, sim. E além dos produtos, trazer também os componentes. É importante. Porque, como eu falei mais cedo, hoje nós temos muita demanda por pessoas que são adeptas ao veganismo, ao vegetarianismo. Então, pessoas que não comem carne, por exemplo. Então, é importante elas encontrarem no cardápio opções. Ou, se aqui tiver carne, eu não vou comer. Ou pessoas que têm intolerância à lactose, por exemplo. Não posso comer nada que tenha leite. Então, a pessoa simplesmente vai evitar aquelas comidas, aquelas refeições que tiverem leite incluído. Percebe o quanto isso é importante? E também é importante falar sobre quantidades, né, pessoal? Por exemplo, esse prato, ele serve quantas pessoas? Duas? Cinco? É importante que você saiba disso. É importante perceber isso também. É importante porque você vai observar a quantidade de pessoas que está lá. Se não tiver isso, você, de novo, vai ter que precisar perguntar para o garçom. E, mais uma vez, é uma falha comunicativa. É uma falha do nosso gênero textual. Porque ele precisa descrever tudo direitinho. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Vamos ver mais um exemplo? Olha só. Esse aqui. Ah, esse aqui é bacana demais. Beleza demais. Mais um minutinho, hein? Para vocês me dizerem que texto é esse. Agora, além de me dizer qual gênero textual, quero que vocês me digam a função comunicativa desse texto. Para que serve esse texto? Quem escreveu esse texto? Escreveu ele pensando no quê? Um minuto para vocês na tela. Não, obrigado. Obrigada. — E aí — E aí, galerinha? Olha só, me disseram aqui no chat, olha que legal, que é uma receita, verdade, hein? É uma receita e traz os ingredientes e o modo de preparo, que o texto trouxe como method, o método de preparar aquilo dali. Legal, hein? E eu pedi qual é a função comunicativa, qual é a função comunicativa de uma receita, galerinha? Uma recipe, olha aí, é uma recipe, é uma receita. Qual é a função comunicativa? A pessoa que escreveu essa receita, ela escreveu pensando em quê? Qual era o seu objetivo ao escrever aquilo? Vamos pensar um pouquinho? A pessoa que escreveu isso, gente, certamente escreveu esse texto pensando que ela ou outras pessoas iriam consultar esse texto depois. A receita, gente, é um texto de consulta, para tirar alguma dúvida, para perceber algum detalhe que tenha sido esquecido. E a escrita, às vezes, serve para isso, né, gente? Para você não esquecer. Ou melhor, para você esquecer e ir lá depois e perceber aquilo que você deve lembrar, deve saber. Então, olha só, se eu tiver uma receita dessas em mãos, para que eu vou gastar o meu cérebro deixando essa informação armazenada? Pode deixar para lá. Ah, professor, então quer dizer que eu posso dizer, eu não sei fazer um bolo de cenoura com chocolate. Não, eu não sei. Mas se eu tiver a receita, e é claro, a receita for uma boa receita, tiver todos esses componentes bem descritos, o que é que você pode fazer? Você pode reproduzir a receita. A receita é para isso, gente, para você conseguir reproduzir. A partir, é claro, dos ingredientes e do método. Observa que aqui no método, ó, aqui no modo de preparo, a gente tem um, dois, três, quatro e cinco. Foi o que eu falei para vocês que a gente costuma ter na receita. A gente costuma ter advérbios de sequência. Ao invés de usar os advérbios, o texto optou por utilizar numerais. Olha aí, ó. Então, você percebe os passos. O primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, o quarto e o quinto. E, em seguida, perceba, de cara, eu tenho logo o verbo no imperativo também, olha aí, ó. Então, esses verbos, eles servem para nos orientar. Exatamente. Olha, no número um, eu tenho cut, corte. Corte a cebola, corte aí as pimentas. Número dois, olha aí no número dois, eu tenho heat, esquente, esquente o óleo na panela. E fry, olha aí, ó. Tem logo em seguida outro verbo também. Frite, aí o alho, a cebola, melhor dizendo, e por aí vai. Olha o número três, add, adicione, coloque o orégano, o alho, os tomates e por aí vai. Número quatro, cook, cozinhe, olha só. Cook the pasta, cozinhe aí. A pasta, pessoal, pasta de dente? Não, gente, pasta aqui, ó, macarrão, pessoal. Em inglês, a gente chama de pasta, tá bom? Pasta. E aí, essa ideia de pasta, ela serve para todos os tipos. Aquelas, por exemplo, aqui eu tenho o pene, tenho o fuzile, tenho o espaguete, por aí vai, né? Aí, o pasta, ele já consegue englobar tudo. E aí, no final, tem o serve, olha só. E aí, sirva a pasta, sirva aí o macarrão, utilizando aí o molho que você fez e se divirta. E aproveite, certamente vai ficar muito gostoso. Então, pessoal, você consegue perceber? Ah, outro detalhe aqui, ó, nos ingredientes, ó, que legal. Nos ingredientes, eu tenho numerações. Um, dois, 120 gramas, uma lata, um copo, não, uma xícara, uma xícara de água. E, professor, nesses três aqui não tem, não, e agora? Eu tenho óleo, eu tenho alho e eu tenho orégano. Galera, esses aqui é o que a gente chama em português de agosto. Não tô falando do mês do ano, não, viu, galera? Eu tô falando é de você quem sabe qual quantidade você vai utilizar. Se você prefere um pouco mais forte no tempero, use um pouco mais de tempero. Se você acha que tá muito forte de sal, não use tanto sal. Sal, é sua medida, é você quem vai utilizar. Eu adoro orégano, eu coloco muito orégano em tudo que eu vou fazer. Mas é que tá, cada um vai fazer da melhor maneira possível, daquilo que gosta, daquilo que tem interesse. Tá bom? Então, aí é o que a gente chama de agosto em português, né, gente? Com a crase, tá bom? Agosto. Ou seja, você que escolhe o quanto você quer colocar ou se você quer colocar. Tá bem? Então, aqui eu tenho algumas características da receita. Professor, e quando é que a receita não dá certo? Quando é que a receita não tem a sua função alcançada? Seu objetivo alcançado? Quando dá errado, né, gente? Se você fez a sua comida, fez o bolo, fez aqui a receita do macarrão, e não deu certo, o bolo ficou muito tempo no forno, solou, o creme de galinha queimou, o que foi que aconteceu? Aí você precisa observar as proporções, se você acertou o tempo, se você acertou nos sabores e por aí vai. Então, a receita tem como função ser reproduzida. Tanto faz se você faz ela aqui em Teresina, se você faz ela lá em Paulistana, lá em Guaribas, lá em Miguel Leão, tanto faz, você vai poder reproduzir ela. E aí é que tá, tem que dar certo. Se não der certo, aí houve algum problema, houve alguma interferência aí na mensagem. Beleza, gente! Galerinha, nosso encontro vai chegando ao fim. Foi legal demais, eu gostei bastante da participação de vocês, e de perceber que dá sim para a gente conseguir ler o texto mesmo andando ele em inglês, hein? Muita gente, ah, professor, o texto tá em inglês, não consigo, não sei ler, calma. Dá uma olhadinha no gênero, o gênero do discurso vai te ajudar. Quais são as estratégias que você tem a partir do gênero? Não precisa saber de tudo, mas as palavras essenciais você pode encontrar a partir das características do próprio gênero. E aí, gente, nossa aula vai chegando ao fim. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite. Vejo vocês na sexta-feira para a gente continuar falando sobre mais gêneros do discurso. Um abraço e até mais! Bye bye! See you!